Choque de fofoca, está começando mais um vídeo. É babado meu puro, o ídolo fez um desafio dos recém-separados, só que deu ruim hein? Foi bastante tenso, dá pra perceber que a Camilinha e o Pedro ainda se amam e estão louco pra voltar. Até o ídolo e o euro não conseguem esconder que estão se mordendo, que não conseguem mais ficar um longe do outro. Com certeza os dois se pegam nas caladas. Confira esse desafio. E a gente tamo aqui os recém-separados, mas não os superados. E tem três desafios aqui pra gente ver se superou mesmo esse negócio de amor, que acho que tem mais amor que não. Tem mais não. Será que teve um dia? Não sei, acredito que não, hein? Saga existiu. Vamos lá, dizer que não ame que superou sem rei. Eu não te amo e eu já superei. Também não te amo não, eu já dei... Eu não te amo e eu já te superei. Acabou, já te deu. Eu não te amo. Eu já superei. Olha o olho dele, olha o olho dele. Eu não te amo e eu já te superei. Vai, foi bom. Encarar sem sempre nada. Me ria porque eu amo. Vem cá, é, tá ligado. Tá beijado, vem cá, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô adorando. Dá um cheiro sem arrepiar. Se arrepiar é porque ama. É mentira, galera. Isso não foi um arrepio. Acho que tá acontecendo alguma coisa. Gente, só amigos, só amigos, amiguinhos. É o quê? Eu tô com a camisa, eu tô mamã na terra, eu dei dentro do peito. Mas eu só peguei porque a linha foi pra lavar, eu vou sem camisa. Mentira. Eu quero pedir uma linha. Deixa eu ver se a mão tá suja mesmo. Não, agora falando em tudo que é fo... Não tô entendendo isso aqui. Tá tudo errado aqui. Oxi. Eu? Tu puxei o meu pé? Não. Meu Deus. Certo? Na força do não querer. Sai de novo. Quis armar pra dar tudo, foi? Ui, que babado. E a Dani Maria e o Cleiton Tralha, que fez uma disputa de cantada. Eita, gente, e gerou polêmica, hein? Pois os dois já tinham terminado, só que parece que o Cleiton gosta muito dela e ela nem é aí pra ele. Concordam? Confira. Meu nome é amor, teu sobrenome é viver. Meu destino é sonhar e meu sonho é ter você. Que isso? Beija, 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 beija. Vai, vai. O seu pai é padeiro? Porque você é um sonho. Foi boa, foi boa. Eita. Vici Virela e Victor Hugo são vistos aos beijos em festa do empresário em Salvador. Pra quem não lembra, os dois foram muito chipados após polêmica entre seus ex, Stematos e Dinho Alves, na última audição da Fazenda. Eita, atrás de Vici. Confira o vídeo e deixe seu comentário. Eita, atrás de Vici. 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 Eita, atrás de Vici.